Todo dia eu to stonning Em novembro de beontem To fazendo tanto money Money, money, money Nem começa, J.S. é o segundo e Black termina Quem quer batalha, pô, grito o quê? Jame! Aê família, vou puxar um grito, certo? Vem todo mundo naquela vibe, levantando a mão assim Passar aquela energia Isso é batalha dos estudantes É a mais braba da pista Foco na batalha Fogo nos racistas Batalha dos estudantes É a mais braba da pista Foco na batalha Fogo nos racistas Demorou, mano, é o Black Mano, eu mando assim Cê é o Black Eu sou a Luz Por isso que cê cê corre de mim Tá ligado? É o AJS, mano Se liga nesse improvisado AJ, dou uma bica tão forte na sua bunda Que cê vai voar Igual o Abinho é o AJ Ele fala que ele é Black E o outro é a Luz Sem maldade Mano, deixa eu proceder Ih Ele tá tentando acompanhar nós no freestyle Mano, só que nessa vai morrer Ele tenta acompanhar o AJS rimando Amigo, sem maldade Nessa eu vou te estender Como você fala que você é a Luz Sendo que nós deixa a cena mais preta Só pra poder esclarecer Esse cara até puxou um grito Olho na rima, já paro e penso Freestyle que eu faço e identifico Cale a boca do grito Com o ouvido do silêncio É diferente Nossa rima, volta rima nesse pente Você falou de fogo Só que você não é maduro Nesse caso você é a Luz E não conduz Seja você a Luz Aprenda a enxergar no escuro Você falou de fogo Mas ele não foi maleável Você é como o fogo É energia elétrica Pera que seu argumento Não é autossustentável Lógico que eu virei minha Luz Tá ligado? Eu mando assim Aprendi a enxergar no escuro Vi os meus pesadelos Tava acordado Eles correram de mim Tá ligado? Mas eu tô dizendo Como que eu não te acompanho Se liga agora cê não aguenta É que eu fui feito Pra andar na quinta marcha Não vou te acompanhar Nessa tua salmacha lenta Pega sua quinta marcha Sem maldade mano Aqui você cai de maduro Você tá tentando ser a Luz Sendo que o escuro Conversa logo com o cego Mudo trutão Deixa eu explicar uma sessão Pra você Nessa que bate palma E com calma Toda vez que você Tentar enxergar a Luz Pra conversar com medo Cê tranca sua alma O que tranca sua alma O que tranca sua alma O que tranca sua alma Você tranca a alma, mas por sua calma, por você ter feito algo que não fez É diferente do que você fala, você falou de fogo no racismo e eu vou ter que concordar É porque eu tô na pista e não é pra ser artista, quem não aceita o fogo tem medo de se queimar Mano, eu tranco minha alma, a consciência é gigante, pico coruja É que quando Oxalá me fez, ele tava pensando grande Passar pedra levada, rima que é pesada, o corpo é fechado e a mente é blindada Então vem com calma, se não seu peito, eu vou te tranca a cabala Ele chama pra falar de Oxalá, sem maldade mano, deixa que eu vou nessa correria Enquanto o trap tá batendo, meu amigo sem maldade sobre as entidades, o meu rap é a guia Foi, deixa que vai ser picotado no meio, olha ele fala de insensatez Amigo sem maldade, a alma é uma pura nua, que você não se impura com a timidez É, só que eu castilei no verso que você até falou que o cara era mudo Só que você não entendeu o que eu falei, que o castelo em Beethoven é sinfonia de um surdo Isso é diferente, o que você fala, porque eu não critiquei sua falta de sensadez É porque quando você rima que você se cala, sempre que você rima lembra os benefícios da surdez É isso rapaziada, vamos lá Barulhos, barulhos pra quem gostou das cimas do Sten Barulhos, barulhos pra quem gostou das cimas de AJS Barulhos, barulhos pro Black J.S. Black, todas as vezes que você tem Boa, irmão Nossa, que surpresa Você que é de um misto, vai fazer a primeira um pouco mais grande Nossa, pô É, tem gente pra barulhos Ok, começa Nossa, que surpresa Batalha dos estudantes E minha favela ama Eita caralho Eita desgrama A palha dos estudantes é a mais braba da cidade Só tapa de qualidade Só tapa de qualidade Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu vou ver, vocês vão ver Sangue Ok, ok Aham, aham, aham Ei, ei, ei Sem papo de trancar Porque meu corpo é fechado Sei que eu sou um preto chave Mas eu morro cadeado Sem papo de trancar Só que você não entende Que ninguém se importa Quando a porta fecha E a dor no peito se prende A dor no peito se prende Mano, cê falou de cadeado na sessão Sem maldade, olha só Eu vou rimando de verdade Essa aqui é a sessão Só que você fala de cadeado chave Mano, cê é preto chave Aqui nós já vão Sem maldade amigo De tantos cadeados Nas nossas pernas Nós não para nenhum camburão O camburão Só que a força Não é meliodas Nesse caso Você é chave Chave cinco pontas Tá queimado em todas Isso é rima no momento De ponta a ponta Você não retoma Você só desaponta No rendimento Chama os X-Men Demorou não Só o chave cinco pontas Já é o Se você quer decifrar Minha mente Abra mais uma pandora Chico Xavier Esse aqui vai ser picotado No meio Sem maldade Essa que eu sei Você só é Fernando Holliday Enquanto tá tentando Levitar igual de um rei Mas eu já percebi que aqui Sua mentalidade é de cabaço Eu não saio picotado Na batalha dos quartais Você me chama de maluco dos pedaços Sabe que você caiu Ok Sabe que não se destaca Contra o Black Sua vida ficou puro fio É um maluco nos pedaços Mano, sem maldade Nessa que cê se interna É daora Cê ser maluco do pedaço Fora de belera E a Hillary quinto de perna aberta Sem maldade meu amigo Deixa eu explicar pra você Como faz É assim Na verdade você acha que é branco Eu acho que o caldo na minha frente Tá ruim Eu acho que eu sou branco Cê tirou esse de onde? Já percebi que não tem rima Que sabe se eu sou branco Minha melanina responde GOOOOOOOL O segundo é que eu causei seu óbito Nesse caso não é melanina Hoje você morre em melantócitos Melantócitos cê fala de melanina Olha só então convém Cê sabe a bagulha de amigo Cê tá ligado a rima que convém Ele fala de branco e preto Sem maldade a rima que abstém Cê falando de melanina Se for pra disputar Eu não sou papadoc Meu melanina eu tenho também É isso rapaziada Vamos lá rapaziada Vamos botar a consciência Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do AJS Bota esse 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 barulhos pra quem gostou das rimas de Black Claramente Black